Um grande abraço, muito bom dia pra você que tá sempre com a gente nos canais EsporteV, pra você imagens de Riga, capital da Letônia, onde a gente vai acompanhar a partir exatamente de agora a primeira edição do Mundial de Corrida de Rua. Mundial de Corrida de Rua, dividido em três distâncias, a milha, aproximadamente 1.600 metros, a gente tem a prova dos 1.500, né, da Proclamação Olímpica e de Campeonatos Mundiais também. A distância dos 5 quilômetros, distância essa dos 5 quilômetros que está sendo disputada, você percebe aqui na margem inferior à direita do seu vídeo, há 30 segundinhos, tem um verde e azul ali com o sobrenome Ferraz, temos uma representante do Brasil e a meia-maratona também. Então três distâncias na rua, em Riga, capital da Letônia, atravessando nesse momento a ponte de pedra, vamos que vamos. A gente começa então com os 5 quilômetros no feminino, já já a gente vai ter a mesma prova no masculino, um pequeno intervalo às provas de milha, no feminino e no masculino, e a meia-maratona, a prova de fundo, pra gente fechar a conta nessas 3, 4 horas aproximadamente, de muito evento em Riga, na Letônia. Evento esse com os comentários sempre precisos, daquele com experiência de quatro edições de Jogos Olímpicos, medalha de bronze. Arnaldo, bem-vindo, amigo. Bom dia, Ushua, bom dia a todos. Vamos agora começar, né, iniciando esse campeonato mundial de corrida de rua, já temos aí a participação da nossa brasileira Simone Ferraz, vai encarar uma prova duríssima aí com grandes adversárias, favoritismo aí das quenianas Beatriz Chebe, as Rengeruk, teremos também as Etiocuizeis, a Taie, ou seja, uma prova espetacular, e vamos ver como é que vai sobressair a nossa brasileira Simone Ferraz. Exatamente, a Chebe, queniana, foi terceira colocada no campeonato mundial nessa prova, no caso em pista, naturalmente, né, mas é um tipo de associação, comparação, que acaba sendo muito útil também. Tem Rengeruk, também do Quênia, com bons resultados na Taie Mondi, que terminou recentemente, aliás, a gente trouxe, né, a final disputada em Odin nos Estados Unidos. Aí o iniciozinho da prova, a gente não consegue observar a brasileira nesse momento, a gente teve inscritas para essa primeira prova, das seis ao todo, 34 corredoras representando 22 países. Esse seria o bloco, digamos assim, mais intermediário, né, o pilotão de perseguição. É, exatamente, a gente vê a Simone, daqui a pouco ela vai passar, ela apareceu um pouquinho ali no vídeo, mas a gente vê ali o grupo africano, praticamente ali, Uganda, Quênia, Etiópia, puxando esse primeiro pelotão, já fazendo o ritmo fortíssimo. Aquelas cores tradicionais, identificação dos uniformes, né, vermelho e preto ali para o Quênia, verde e vermelho para a Etiópia, e num tom mais amarelado, o time hoje representantes da Uganda. Então a gente vê três, seis, nove, são nove, já tomando a dianteira nesses três primeiros minutos de prova. Melhor tempo da temporada de Mekidis Abebe, representante Etiópia, de 22 anos de idade, que não está inscrita nessa prova. Mas de qualquer maneira é um tempo de referência, né, de 14 minutos e meio aproximadamente. A gente vê uma das ugandenses, a Joy Sheptoek, ela está puxando essa fila, ela tem 21 anos de idade. É, ela está puxando, mas bem próxima ela, a Beatriz Shebea, a Ranger Up, lado a lado ali. Então elas estão ali, próxima, e acredito que esse ritmo vai ser bem forte, hein. Já passaram com, então, 2,55, a Sheptoek. Batoclete, Nádia Batoclete, parece ser a mais alta, tem essa cor diferente das cores de associação dos uniformes, né. Ela é italiana, está nesse bolo, está à frente por enquanto. É, e a Simone passou os primeiros 1 metro para 3,13, né, e a líder da prova passou com 2,55, ou seja, a prova já no ritmo muito forte. Arnaldo falou de brasileiras e brasileiros, a gente fala de 6 provas, começando com 5 quilômetros, depois de milha de 1.600 metros e a meia de 21 quilômetros. Masculino e feminino, sempre começando com as mulheres, são 6 provas ao todo. O Brasil tem 11 representantes ao todo, 5 homens e 6 mulheres. A Simone é a única mulher, a única brasileira dessa primeira prova. Na verdade, a gente falando da história, um pouco da sementinha que originou, que culminou com essa realização agora em 2023, do primeiro Mundial de Corrida de Rua, o evento tinha até 2020, né, a pandemia, o Mundial de Meia Maratona, evento que começou pela primeira vez em 1992 e logo no início o Brasil fez munívio. O Ronaldo conseguiu um bronze individual também, o Ronaldo da Costa, né? É, exatamente. E agora o presidente da World Athletics, o Sebastian Kohl, ele quis, além de fazer a prova de meia maratona, incluiu a prova dos 5 mil metros e colocou também a milha, que é 1.609 metros, e que contempla também os atletas que correm 1.500 e até alguns também que fazem 800, ou seja, coloca um evento assim bem completo. Perfeito. A gente vê, digamos assim, o bloco intermediário de perseguição. A outra italiana que está no bolo dessa prova, o que a gente vê é a Del Bono. A gente não consegue identificar a brasileira, o Arnaldo já falou, 2.55, se a gente fizer uma multiplicação por 5, 3 vezes 5, 15, né, André, André, perto ali de 14.35, né? A gente não tem muitos tempos, uma frequência grande de tempos registrados, né? Então é capaz desse melhor tempo da temporada da ABB, 14.35, acabar caindo. É, e a brasileira Simone Ferrari, no primeiro quilômetro, ela passou na 26ª posição com 3.13, praticamente aí 18 segundos, né, atrás da Liga. A gente tem informação da Shebe que ela pode, digamos assim, fazer uma tríplice coroa, fazer pelo menos pódio nos três eventos principais de corrida de longas distâncias, né? O Mundial de Cross, que foi disputado nesse ano, o Mundial principal, né? E agora o Mundial de Corrida de Rua também. Shebe Keniana, no Mundial, digamos assim, mais antigo, mais tradicional, que a gente trouxe, né, de pista e de campo também. É, agora... A terceira colocação, né? É, exatamente. Agora a gente vê a Thayê, atleta da Etiópia, solicitando ali a Shebe ou a Rengeruco para poder puxar a prova, mas nenhuma delas foram para frente. Aquela alternância... Alternância básica, que elas combinam ali antes da prova, de puxar o ritmo. E assim, são adversárias, mas era a partir do momento que elas também dividem a liderança e cada uma ali serve de pace para a outra. A gente vê Thayê, Rengeruco Shebekeninas, Thayê, Tio Pesa também, Batoclete a italiana, Kelate Fresge a americana e Dalganda, Dilganda, em vez de dois, temos uma só, a Sheptoek. E aí a gente tem oito segundos, digamos, para primeiro dizer que é um pilotão, é demais, né? Para a perseguidora. A Nion Kunze, mais seis segundos para aquele pilotão um pouco mais atrás. Está aí, da Etiópia, quem está puxando a fila, a gente já está, digamos assim, praticamente na metade, né? É, gente, é tiro curto, é rapidinho, rapidinho. Em relação à programação, falando da programação sobre os horários, então já começou há sete minutinhos essa prova feminina. Às seis e quinze a gente vai ter a largada da prova masculina. Aí um intervalo um pouco maior, a gente, às sete da manhã, às sete e dez, vai ter as largadas das provas das milhas dos mil e seiscentos. E sete e meia da manhã e oito e quinze da manhã, o Brasil, as largadas das meia-maratonas. Elas passaram na prova, na ida, pela ponte de pedra. Estão voltando pela ponte suspensa. Nesses dois trechos de ponte, são os únicos trechos, Arnaldo, uma pequena subidinha de leve na prova. É, mas faz parte do percurso, que não é um percurso totalmente plano, mas tem descidas e subidas. Então o atleta tem que saber dosar isso, equilibrar direitinho. E elas passaram agora o segundo quilômetro para cinco e cinquenta e quatro, ou seja, fez o primeiro para dois e cinquenta e cinco. O segundo para dois e cinquenta e nove. A Thayer passando agora na primeira posição. A representante da Etiópia, naquele primeiro pilotão, com menos de dez atletas. A gente vê agora um dos pilotões intermediários. É, e a brasileira Simone Ferraz, ela ganha uma posição no segundo quilômetro. Ela está na vigésima quinta, passando os dois quilômetros para seis e vinte e nove. Vigésima quinta a colocação de um total de trinta e quatro atletas. A gente vê ali ao fundo a bandeira da Letônia, ex-república socialista soviética. A capital é Riga, um terço aproximadamente da população do país, de seiscentas e cinquenta mil pessoas. Fica no mar Báltico. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a história da Letônia. É, agora dentro desse pelotão aí, a grande surpresa aí é a Nádia Batopletti, a italiana. Ela está vindo junto com as africanas. Agora eu não sei até onde ela vai suportar esse ritmo, porque está muito forte. Agora elas já estão fazendo uma descidinha. É, de leve na volta da ponte suspensa, né? É, exatamente. Mas tem que tomar muito cuidado nesse momento que as atletas fazem a descida, porque geralmente elas gostam de acelerar muito. E se não dosar isso, lá na frente pode culminar muito, porque pode ter um desgaste muito grande, porque aproveita a descida para poder acelerar, mas tem que tomar cuidado, porque isso aí pode quebrar o ritmo. São sete então, duas etíopes aqui à esquerda, duas quenianas, uma ugandense, uma italiana e uma americana também. As principais competidoras dessa prova já passando pela metade. Já invadimos o quarto dos cinco quilômetros da prova feminina, a primeira, né? De abertura desse primeiro Mundial de Corrida de Rua. É, já passaram os três quilômetros para 8,53. O ritmo ainda continua muito forte, somente essas seis aí na frente. A gente tem ali a Sheptoek, a outra ugandense que estava com ela no início, a Shemutai. Foi campeã mundial, campeã olímpica, perdão, há dois anos, dos 3 mil com obstáculos. Obstáculos, que acabam sendo algumas distâncias fora, os 5 mil, na pista naturalmente, né? Que servem como algum tipo de parâmetro, de referência, né? Para a gente fazer as apostas, ainda mais tratando da primeira edição do Mundial. Deixa eu fazer uma pequena convocação também, são agora cravadinho, cravadinho. Seis da manhã, hora Brasília, a gente tem a hashtag aberta, né? Está curtindo o atletismo, está acordando cedinho, está chegando, está insônio, está chegando à noitada. Domingão começando, né? Está ali aberta para você a hashtag na nossa interatividade, atletismo no Sport TV. Atletismo no Sport TV, nesse segundo semestre de Mundial, as etapas derradeiras da Diamond League também. E desse primeiro Mundial de Corrida de Rua, Taía da Etiópia, está puxando a fila já já, o quilômetro final. É, e a brasileira Simone Ferraz passou o 3 quilômetros para 9,53, caiu 5 posições, ela estava na 25ª, agora está na 30ª posição. Perfeito. Já já em 14 minutinhos, a largada da prova masculina. A italiana continua por ali, você vê que uma das, a ringeru que das quenianas abre, ela tem 1º e 4º lugares em provas da Diamond League na temporada. Você vê que a americana ficou pelo jeito, né? Então agora são 6, as 6 melhores da prova. Já já a gente vai entrar no quilômetro final. Elas saíram do aterro, na parte antiga da cidade velha de Riga. Passaram pela ponte de pedra sobre o rio Duína. Ficaram na margem oposta. Passaram na parte mais moderna com vários arranha-céus. Aí voltaram pela ponte suspensa. Vão passar pelo Teatro Nacional, pelo Ministério das Relações Exteriores. E já já a prova vai terminar. A gente começa a ver uma fila agora, né? Exatamente. Fizeram a 2,55 de novo. O primeiro quilômetro, esse quarto penúltimo quilômetro também. Então a prova, se a gente projetar mais 3 minutos, vai ser 14 e alto, né? Não deve ser o melhor tempo do ano, né Arnaldo? É, exatamente. É por aí. É 2,55 agora que elas passaram o último quilômetro. Fizeram 11,47 no 4 mil metros. E a Taie aí que tá dando um sufoco aí na Beatriz Chebet, que é uma das favoritas. Tá puxando a prova e agora o quilômetro final tá prometendo aí. Aquela que tiver o melhor sprint é que vai sagrar a campeã. Ela já correu em 2021 pra 14,29. Depois, no ano seguinte, correu pra 14,31. Já fez 14,12 nessa distância, mais na pista. Tem bons resultados. Representante etíope, terceira colocada nos 10 mil metros desse último mundial. Um pequeno resumo do que ela já fez. Taie Eiza, Chebet e Rengeru, que virou aquela disputa particular, né? Que a gente vê desde sempre, né? Entre Etiópia e Quênia, nesse quilômetro final da prova dos 5 mil no feminino. Terminando já, já, hein? A prova é terminar, ok? Um minuto e meio, dois minutos no máximo. 4.500 metros ficando pra trás. Daqui a pouco, em 10 minutinhos, aproximadamente, a largada da prova masculina. Prova masculina da E6, a única sem representantes do Brasil. Galera de bicicleta tentando ali fazer o acompanhamento. A Cheptoe conseguiu sustentar até 3, 4 quilômetros. Fica até mesmo atrás da italiana, né? É, exatamente. Tá atrás da italiana. A Batopete tá na quinta posição. Agora virou uma corrida da Taie contra as querianas. Quem vai vencer essa primeira prova? Prova inaugural das 6 da primeira edição do Mundial de Corrida de Rua. Essa é Riga, capital da Letona. Estamos 6 horas atrás. Horário local? Nesse momento, pouco mais de meio-dia. É, e a Simone continua na 30ª posição. Passou 4 quilômetros para 13 e 15. Vamos ver quem vai dar o gás final. Menos de um minuto para o finzinho da prova. Taie, nesse momento, sendo ultrapassada pela Shebeia. A Shebeia no Mundial recente da Hungria. Ficou na terceira colocação nessa distância, né? Então, a parte mais estratégica, né? De saber dosar. Isso, para ela, é feito com mais facilidade, né? A gente vê a Rengeru, que também preocupada. São as três melhores da prova. A prova vai terminar. Melhor tempo da temporada, 14 e 35. Shebeia soube dosar bem o gás. Ela vem para o finzinho da prova. Taie vai perdendo, vai perdendo até mesmo a segunda colocação, pelo jeito. Dobradinha do Kenia, será? É o que a gente vai ter. Shebeia vai ser, na primeira edição do Mundial de Corrida de Rua, a primeira campeã mundial. Ela vai vencer a prova dos 5 mil no feminino. Shebeia do Kenia. Rengeru fazendo dobradinha. Kenia e Kenia. E a dobradinha da Etiópia, pelo terceiro e quarto lugares, né? Com Taiei e eis as quatro melhores da prova. Com a primeira não-africana. A Batoclete cruzando a linha de chegada nesse momento. Arnaldo. É, a grande favorita, a Beatriz Shebeia, conseguiu essa vitória. Fez uma grande estratégia. A gente viu que a Etiópia Taiei praticamente liderou a prova de ponta a ponta. Mas quando chegou no último quilômetro, a Shebeia já encostou. E faltando 500 metros, já acelerou. Conseguiu ficar com as passadas mais frequentes. vindo para a frente. E a Keniana Rengeru na segunda posição, fazendo a dobradinha junto com o Kenia. E a Taiei na terceira posição. Ou seja, as quatro africanas nas primeiras colocações. Fala, Corredores T, Corredores de Asfalto. Rodrigo Tinoco trazendo mais um vídeo. Dessa vez do Campeonato Mundial de Corrida de Rua. Que aconteceu lá em Riga, na Letônia. Então nós acabamos de assistir aqui, ó. O 5km feminino. Que teve também a presença da brasileira Simone Ferraz. Já vamos falar dela. Mas o favoritismo ficou mais uma vez com Beatriz Chebe. Para quem não se lembra, eu tenho um vídeo aqui no canal. Está aqui. Sobre o Mundial de Cross Country. Quem não se lembra do duelo dela? Com Leite Sembete Guidei, da Etiópia. Que Guidei passou mal, caiu na chegada. E Beatriz Chebe passou ela. Então, essa atleta aí, muito topa essa corrida. Para quem quiser assistir, ela também vai ficar aí no canal. Pô, muito legal. Então, o favoritismo, claro, era toda dela. Beatriz Chebe é uma atleta muito forte. Eu senti foto de uma atleta ali que seria a Tsegai. Tsegai também é uma atleta muito forte, muito rápida também. Seria muito bom ver ela. Sifan Hassan também seria outro atleta. Seria muito legal a disputa dela aqui nessa prova de 5km. Mas foi bem legal a corrida de rua. Esse é o primeiro campeonato mundial com transmissão. Então, o canal aqui, Corredor Estreia Asfalto, fica feliz de estar compartilhando mais uma corrida aqui para você assistir aí. Eu vou estar desmembrando o 5km masculino, 5km feminino. Teve também a milha, que é 1.609 metros, masculino e feminino. E que também teve a transmissão desse mundial, a meia maratona, masculino e feminino. Vou estar desmembrando para estar postando para vocês aí. Como era esperado aqui, vou botar a classificação aqui. Então, não tinha como não ser ela, né? Beatriz Chebê, ela venceu a prova. Segundo lugar, né? Rengeruk, também do Kenny. Então, nós tivemos ouro e prata para o Kenny. O Kenny dominou aí. E a Etiópia ficou em terceiro com a Thaê. Foi o que sobrou. A gente pensava até que alguma atleta da Etiópia pudesse vencer essa prova, né? Mas não foi o que aconteceu. Também tivemos ali também duas atletas excelentes, que é a Shiptoyek e Shemutai de Uganda. Então, normalmente é esse trio que a gente vê de países, né? Que é Etiópia, Quênia e Uganda. São os que mais... De vez em quando aparece um da Eritreia ou também da Tanzânia. Mas, normalmente, fica aí entre esse trio aí. Então, falando aqui da atleta brasileira, que não teve muitos detalhes ali durante a prova. Ó, integrante da equipe de atletismo de Jaraguá do Sul, Simone Ponte Ferrai disputou a primeira campeonato mundial de corrida de rua, que nós acabamos de assistir agora, em Riga, na Letônia. E voltou para casa com o seu melhor tempo pessoal, nos 5 quilômetros. A Jaraguáense fechou a prova com 16 minutos e 39 segundos. Pô, tempo fácil, tempo fácil, muito bom. Infelizmente, quer dizer, foi o que deu para ela na trigésima colocação. Mas, tratando assim de Brasil, quando a gente foge aquele eixo ali da Europa e África, então, foi um excelente tempo. Nós sabemos o quanto que o Brasil apoia nossos atletas. Preciso falar muito aí. Mas, foi um grande feito ela terminando a casa dos 16 minutos aí. Como eu acabei de falar, a Keniana Beatriz Chebê venceu a prova com 14 e 35. Eu vejo, sim, que a Brasileira pode chegar assim na casa dos 15 minutos. Pode chegar. Ficou com ouro Beatriz Chebê. A sua compatriota, Rengeru, que levou a prata com 14 e 39. Enquanto que a Etíope, Taie, bronze com 14 e 40. Então, ficou muito próximo ali, todo mundo na casa dos 14. Então, dá para pensar assim num tempo bem melhor para a Brasileira. A Brasileira Simone Ferraz. Abre a astra para o que Simone Ferraz disse. Foi uma prova fantástica, com as melhores atletas do mundo e uma experiência incrível. Foi bom sentir esse frio na barriga e emoção de um campeonato mundial. Agora, o foco total no Pan Americano, diz Simone. A Simone agora vai a Colômbia para um período de treinos na cidade de Paipa. E logo depois segue para o Chile, onde participa dos Jogos Pan Americanos. Entre o fim de outubro e começo de novembro. Então, toda sorte para ela. Treinamento. Então, muito legal. Seria bom, né? Se ela fizesse um treino no Campo lá na África também. Assim como foi Daniel Nascimento. Seria muito bom, né? Disputar com os melhores lá. Mas, de qualquer forma, é sempre legal. Está disputando... Ela saindo do país para fazer outras... Na preparação, principalmente para os Jogos Pan Americanos e as Olimpíadas. Mas vamos tentar isso aí. Então, isso aí, atleta. Fico feliz de estar compartilhando mais uma vez aí com você. Então, fico feliz. Foi top demais essa prova. A única coisa que eu peço para você, se você gostou, se inscreva aqui no canal Corredor Estrela Asfalto. Que todas as provas que eu puder estar adquirindo, vou estar postando aqui no canal aqui. Vou estar postando outras. Mas só eu te peço o like aí, cara. Então, eu sou o Rodrigo Tinoco. Estou aqui para contribuir, para compartilhar essas provas com você. Beleza, galera? Então, um abraço aí. E que Deus abençoe você.